Vamos para 4.40. Escreva um programa para calcular e imprimir o número de lâmpadas necessárias para iluminar um determinado cômodo de uma residência. Dados de entrada, a potência da lâmpada utilizada em watts, as dimensões, largura, comprimento e metros do cômodo e considere que a potência necessária é de 18 watts por metro quadrado. Então vamos lá. Vamos lá então. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Estamos com 43 minutos de live. Vamos fazer a questão 4.40. Então vamos lá. Questão 4.40. Copiei isso aqui. Vou lá no replete. Questão 4.40. Essa questão é importante. Vai servir de revisão para alguns e para outros. vai ser um aprendizado importante para quem ainda não fez ela ou não estava lembrando dela. Então está aí. Questão que não é simplória não. Não é fácil não. Então vamos lá. Escreva um programa para calcular e imprimir o número de lâmpadas necessárias para iluminar um determinado cômodo de uma residência. Dados de entrada, a potência da lâmpada utilizada em watts, as dimensões, largura e comprimento em metros do cômodo e considere que a potência necessária é de 18 watts por metro quadrado. A primeira coisa que eu tenho que fazer então é pegar os dados de entrada. Aqui de cara eu tenho que pegar a largura e comprimento do cômodo para calcular quantos metros quadrados eu quero. E a potência da lâmpada. Então o que eu vou fazer aqui? Vamos começar aqui pegando os dados. Vamos criar um fold aqui. Largura e comprimento do cômodo e a potência da lâmpada. Potência da lâmpada. Esses são os meus dados de entrada. Dados de entrada. Que é o que ele diz aqui. Dados de entrada, a potência da lâmpada utilizada em watts. E aí a metragem quadrada que é pela largura e pelo comprimento. Então o que eu vou fazer aqui? Vou colocar aqui. Largura em metros. Largura, comprimento em metros também. E a potência da lâmpada em watts. W de watts. Aqui eu vou ter que fazer um scanf para cada um. Certo? Essas questões do capítulo 4 são sempre assim. Entrada, processamento e saída. Então aqui. Largura. Fala aí João. Está ligado aí, né João? Beleza? Então está aí. Largura, comprimento. E a potência. Potência da lâmpada. Certo? Está aí. As três variáveis. Agora o que eu preciso? A metragem quadrada. Que seria a área, né? A área que é em metros quadrados. Vou até colocar a área em metros quadrados aqui. M2. O ideal seria esse metros quadrados aqui. Aqui é o cubo, né? Metros quadrados assim. Mas isso aqui não é um nome válido de variável. Não vai deixar criar, tá bom? Então vamos ter que usar a área M2 assim. A área, eu já vou criar a variável. Já vou fazer o cálculo. É a largura. Opa. É a largura vezes o comprimento. Certo? Ponto 1. Largura vezes comprimento. Essa é a área. Aí eu vou saber quantos metros quadrados eu tenho. Agora o que eu preciso fazer é o seguinte, ó. É necessário 18 watts por metro quadrado. 18 watts por metro quadrado. Se eu tenho agora aqui a área em metros quadrados, vamos supor que eu calculei a área e deu 18 metros quadrados. Ora, se é 18 metros quadrados e eu preciso de 18 watts por metro quadrado, quanto que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer 18 vezes 18. Não é 18 dividido por 18. Então tem que cuidar disso aí. Então olha só. Se eu tiver 1 metro quadrado, vamos supor que a área do cômodo lá é 1 por 1. 1 metro quadrado de largura é 1 metro corrido, né? Que a gente chama de metro corrido ou metro linear. 1 metro de largura por 1 metro de comprimento. Então dá 1 metro quadrado. 1 vezes 1 dá 1. Se eu tiver 1 metro quadrado, eu vou precisar de 18 watts por metro quadrado. Então eu preciso de 18 watts no total. Então aqui, para saber a potência. Agora, o que eu preciso fazer é saber o quê? Saber o meu número de lâmpadas, que é o que eu quero. Imprimir o número de lâmpadas necessárias para iluminar um determinado cômodo. Então assim, eu vou ter lá, por exemplo, na potência total, 500 watts. O ponto é quantas lâmpadas eu preciso? E aí a resposta é depende. Depende do quê? Depende da potência da lâmpada, que é uma coisa que você vai fornecer para o sistema. Ou seja, se eu comprar lâmpadas de 20 watts, é uma coisa. Se eu comprar lâmpadas de 100 watts, é outra. Se eu tiver, por exemplo, a potência total aqui, esse número de lâmpadas. Se eu tiver potência total aqui, 500 watts, e eu tiver lâmpadas de 100 watts, eu preciso de 500 por 100, 5 lâmpadas. 5 lâmpadas de 100 watts vai dar a minha potência total de 500. Se a minha lâmpada for de 20 watts, eu preciso dividir 500 por 20. Então eu vou ter lá, 500 por 20 vai dar lá 25 lâmpadas, né? Que eu vou precisar. E por aí vai, certo? Então qual que é a fórmula aqui? A potência total dividido pela potência da lâmpada. Eu até vou mudar aqui, cara. Vou colocar pot lamp, que é a potência da lâmpada, para ficar mais claro, para entender. Pot lamp, potência da lâmpada, tá? Então vai ser isso aqui, potência total pelo potência da lâmpada, ok? Esse é o meu número de lâmpadas. E aí tem um porém. Quer ver qual que é esse porém? Vamos fazer como float aqui para exibir. Então no final, agora vamos fazer a nossa saída aqui. Veja que aqui tem três fases distintas, que é a entrada, entrada, criei as variáveis, capturei os dados, processamento, criei variáveis também para processar e fazer os cálculos, né? E aqui agora a minha saída. Na minha saída basicamente são os printf's. Então assim, eu vou imprimir todos os dados. Vamos, ó, área total ou área em metros quadrados, percento de ponto 2f barra n, minha área m² aí. Além da área em metros quadrados, eu vou imprimir a minha potência total que eu preciso, que é a minha potência total, que ficou apertadinho o código. E agora eu vou imprimir aqui o meu número de lâmpadas, né? Número de lâmpadas. Lâmpadas. Então está aqui, ó. Três coisas que eu calculei, que é, ó, minha área, minha potência, meu número de lâmpadas, eu vou imprimir para ver se a coisa está funcionando bem. Aí vai ter uma situação, veja. Vamos testar, rodeio. Largura, 1 metro quadrado, 1 metro. Comprimento, 1 metro também. Potência da lâmpada. A lâmpada tem 10 watts. Bem fraquinha. Então, ó, a área total é 1 metro, que é 1 vezes 1, tá certo? A potência total que eu preciso é 18 metros, é 18 watts por metro. Então está calculado certo. 18 watts, como eu tenho 1 metro quadrado, eu preciso de 18 watts. A minha área de 1 metro, eu preciso de 18 watts. E o meu número de lâmpadas é 1.8. Por quê? Porque se a minha lâmpada tem 10 watts, eu preciso de duas lâmpadas. Vai dar 20 watts para cobrir essa área. Mas veja, eu não posso chegar na loja e dizer assim, então, eu quero 1.8 lâmpadas. Eu preciso arredondar isso aí para cima sempre. Para cima. Então, o que eu vou ter que fazer? Fazer um arredondamento para cima disso aqui. Para arredondar para cima, eu posso usar a função da biblioteca matemática, math. Certo? Que é math.h. Está aqui, você inclui o math.h no código. E aí você usa uma função para arredondar para cima aqui, ó. Você pode usar antes aqui ou você pode usar depois, tá? Mas aqui você pode direto já criar. Como daí você vai arredondar para um número inteiro, você já cria a variável inteira. Faz a conta aqui e você vai arredondar dessa seguinte maneira aqui, ó. Teto em inglês. Ih, agora esqueci. Floor é quando arredondar para baixo. Teto é tail. Teto em inglês. Deixa eu lembrar aqui. Sailing. É esse aqui. Sailing. Aqui, ó. Sailing. Essa é a função. Teto em inglês, tá? Que é sail. Seio vai fazer o quê? Aquele 1.8 vai virar 2. Certo? Vai virar 2. Vai arredondar para cima. Se for 1.2, ele não arredonda para baixo. Não vai virar 1. 1.2 também vai virar 2. Então, se for qualquer coisa, 1,0001, ele arredonda para cima. Por isso que tem que usar o seio. Por quê? Porque a lâmpada, assim, se eu precisar de 1.1 lâmpada para atingir aquela potência de 18 watts por metro quadrado, ainda assim eu preciso comprar duas lâmpadas. Eu não posso comprar só 1.1. Ou dizer, não, eu vou deixar a iluminação mais fraquinha. Não. No mínimo é 18 watts por metro quadrado. Então, mais pode ter, menos não. Então, eu tenho que arredondar para cima. Certo? O seio serve para isso. Se fosse para arredondar para baixo, o floor, aí o que acontece? Se for 1.9, você usar o floor, ele vai arredondar para 1. Mesmo sendo 1.9, quase 2, ele arredonda para baixo. O seio arredonda para cima. Sendo 1.1, ele arredonda para cima. Arredonda para 2, nesse caso. Então, vamos lá. Rodei. Só que aqui, como agora eu mudei para int, na hora de exibir, ele está dando erro aqui, porque não é %2f, é %i ou %d. Certo? Que é para exibir um número inteiro, como agora eu tenho um int. Então, vamos lá rodar de novo. Vamos fazer a mesma coisa. 1 metro, 1 metro. Potência da lâmpada é 10. Então, a área é 1 metro. Eu preciso de 18 watts por metro quadrado, por 1 metro. E eu vou ter aqui duas lâmpadas. Então, isso aqui atende o meu requisito. Agora, vamos colocar uma coisa mais ok, mais correta. Vamos supor que eu tenha aí uma sala de 6 metros quadrados, comprimento de 8. E eu tenho a potência da lâmpada de 100 watts. Então, são 48 metros quadrados. Eu preciso de 800 watts de potência. Vão ser 9 lâmpadas. Está certo? 9 lâmpadas. Beleza? Então, aqui 9 vezes 18 vai dar um pouquinho mais. 9 vezes 18 vai dar 100... Aliás, 9 lâmpadas vezes 100 watts. Cada um vai dar 900 watts. Então, eu vou ter 900 watts. Vou ter um pouquinho mais. 9 lâmpadas a 100 watts cada uma. Potência da lâmpada. Eu vou ter 900 watts. É mais um pouquinho do que a potência necessária. Potência necessária é 864. Então, deu lá 8 vírgula alguma coisa lâmpadas. E eu arredondo para cima e compro 9 lâmpadas. Eu vou ter... Então, eu vou ter quiz as seteas. E eu vou ter essa vez.